Olá, eu sou o Ricardo. César Mourão parte de novo à descoberta das origens das maiores celebridades nacionais. Você é o Julio Isidro de Loure e Delma. Quem é filhão com pito ou sem pito? Quem é com pito? Tem uma câmera lá. Você é bonito para caramba, César Mourão, você é lindo. Então, é o meu tipo, o que é que tu queres? Simples a minha dobra de marcas. Já está. Agora era a estrear. Estreia domingo 9 de setembro, Terra Nossa. Na SIC.